É, é o nosso azica, tipo maloca A luz da noite jura de amor, alta velocidade Os maloca invadiava a vela de novo, tratou Pensando na cara de quem me odeia Tá fazendo buco sem retrovisor Mó chave pra cima, se rende pros cais Ô, um agro Só bololo de trator, os madra que chaviou Sacou do centrovisor, bicho escampé me abordou Nada arrumou, e logo me liberou Faz seu trabalho doutor, não sou ladrão, sou cantor Então faz favor, faça a cota eu vou que vou Faça a cota eu vou que vou Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo macha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo macha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo macha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo macha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Só conduz quem for o toque, não fraudei Malandragem, é tipo robô sem carenagem Então faz favor, faça a cota eu vou que vou Faça a cota eu vou que vou A luz da noite jurar de amor Alta velocidade, os malocos invadiam A favela de novo tratou Pensa na cara de quem me odeia Tá fazendo vulco sem embreagem A chave pra cima, se rede Buscar o magro Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo macha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo macha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo macha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo macha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Pega o mix, ô moleque dos hits Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começando agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo